Já o pedido de habeas corpus de Lula, baseado na decisão do Supremo, que anulou a condenação de Aldemir Bendini, começa a ser julgado na semana que vem. A informação é de Vitor Brown. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal vai começar a julgar na próxima sexta-feira, dia 13, o habeas corpus, no qual a defesa de Lula contesta a ordem das alegações finais na ação que apura se a Odebrecht comprou um terreno para o Instituto Lula. O julgamento será no plenário virtual. O pedido dos advogados tem como base a decisão tomada no dia 27 de agosto pela segunda turma que anulou a condenação de Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil. No caso de Bendini, a defesa contestou o fato de que o cliente que tinha sido delatado foi ouvido ao mesmo tempo que os delatores na última fase do processo às alegações finais. Por três votos a um, a segunda turma acolheu o argumento e entendeu que Bendini deveria ter falado por último, já que os delatores fizeram acusações e o réu não teve chance de rebater, o que representaria, segundo os ministros, cerceamento de defesa. Essa justificativa é a mesma usada por Lula no habeas corpus que começa a ser julgado na semana que vem no plenário virtual. Há ainda outro pedido que tenta anular as duas condenações do ex-presidente, mas esse ainda não tem previsão de julgamento. Vão participar do julgamento do habeas corpus de Lula os ministros que compõem a segunda turma do STF. Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Luiz Edson Fachin e o decano Celso de Mello. Durante o julgamento no plenário virtual, todos apresentam o voto em um sistema interno do STF num período de oito dias. E no nono dia, o resultado é anunciado. Qualquer ministro pode pedir destaque, ou seja, a retirada do tema do plenário virtual, para que a questão seja debatida presencialmente. Pois é, a segunda turma criou esse problema ao modificar, alterar a decisão do Moro, que havia condenado o Bendini. Agora a segunda turma vai julgar esse pedido de habeas corpus. Dependendo da decisão da segunda turma e a forma como o STF entender essa questão jurídica, poderá ser o mais sério, o mais grave ataque contra a Lava Jato já realizado até agora.